Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e hoje começando os testes de câmera com o Edge 50 Ultra, só que gravando na qualidade Full HD 30, tá bom? Ele vem setado assim de fábrica e como eu já falei várias vezes, a gente fala mas é um aparelho caro, não tem que gravar com resolução baixa, galera, muita gente não troca, muita gente nem sabe o que é, entendeu? Então, como eu já tinha feito um trechinho de 4K no vídeo de unboxing, eu vou testar aqui em Full HD 30, tá bom? Então, estamos aqui com a câmera frontal, 50 megapixels, e mesmo no Full HD eu já percebi que o HDR ele se perde bastante aqui na sombra, tá? Fica bem, bem, bem estourado mesmo. Bom, me fala como é que tá a qualidade da imagem, tá? Novamente, é um dispositivo que tem autofoco na câmera frontal, então isso ajuda bastante. Por exemplo, eu coloquei minha mão aqui, ó, ó, peraí, ó, minha mão tá focada, meu rosto, não. Certo? Então, show de bola, muito bom. Então, como eu quero passar por outros modos de câmera também, aqui é só pra vocês terem uma noção, eu vou pegar uma área de sombra pra vocês verem como que o HDR tá se comportando aqui, ó. Então, pode ver aqui o céu, bem bonitinho, vou chegar aqui na sombra. Ó. Aqui, meu rosto totalmente compensado, o céu totalmente esbranquiçado aqui. Aí, quando eu pinto um pouquinho de sol, ele já equilibra, e quando eu chego no geral, eu acho que a Motorola tem que soltar um update urgente, né, pra esse dispositivo, porque tá se comportando como uma câmera de um aparelho intermediário. Na verdade, o A55 da Samsung tem um HDR melhor do que esse da Motorola. A qualidade da imagem em si tá muito boa, mas infelizmente o HDR tá funcionando muito mal, ou melhor, não tá funcionando, tá bom? Então, bora passar pra câmera traseira, pras câmeras traseiras. Bom, começando aqui com a câmera ultrawide, tá? Ele permite que eu faça a transição das câmeras aqui. Então, vamos lá. Ultrawide. Principal. A telephoto de 3x, aqui agora a gente pega um híbrido de 6x, e a gente consegue chegar em 20x de zoom, tá bom? Voltei pro 3, voltei pro 1. Vamos pegar e vamos vlogar um pouquinho, como é de 50 a outra. Galera, o aparelho é bem rápido, bem interessante. O que eu notei é que a minha unidade, então prestem atenção no que eu tô falando, a minha unidade está esquentando um pouco. Outros criadores, amigos meus que receberam, falaram que não sentiram isso. Então, novamente, a minha unidade está esquentando um pouquinho a mais, tá bom? Isso eu tô falando que eu configurei o aparelho com dois aplicativos só, não instalei, que foi o Asphalt Warzone. Não instalei mais nada, deixei a noite inteira o aparelho parado. No dia seguinte, eu fiz dois minutos de gravação de vídeo pro unboxing, e o dispositivo ficou bem quente. Durante a instalação do Warzone, não dava pra pegar na tela, tá bom? De tão quente que tava. Então, novamente, não sei se é um problema do dispositivo em geral, mas a minha unidade está apresentando isso. Então, vamos deixar bem claro isso, o pessoal vai falar, o menos esquenta. Esse esquenta, essa unidade esquenta, tá bom? Vamos ver, gravando o vídeo em Full HD 30, o quanto que ele vai esquentar. Então, vamos dar uma olhada em outros modos de câmera aqui do Edge 50 Ultra. E é isso aí, galera. Esse é o modo captura dupla. Então, vocês estão vendo a selfie aqui, e a ultra-wide aqui embaixo, tá bom? Dá pra eu, obviamente, trocar, deixar aqui embaixo como a câmera principal, mas aí é claro que, no fim das contas, o legal de você vlogar é você mostrar todo o horizonte aqui, né? Vamos lá, troquei aqui agora, tá bom? Então, você fica com a ultra-wide em cima, e a selfie grandona, mas acho que no propósito de vlog, aqui fica bem mais interessante, beleza? Vamos dar uma olhada se tem estabilização, porque todos os aparelhos da Motorola com captura dupla não têm estabilização, tá bom? Então, ó, vou testar um pouquinho com a selfie aqui no pop-up, e depois eu troco, mas já tô vendo aqui embaixo, tá tremendo bastante. Vamos ver se vai ter algum pós-processamento na hora que salvar o vídeo. Andei um pouquinho, vamos trocar agora. Beleza, tô vendo a selfie tremer bastante aqui também. A HDR querendo segurar um pouquinho aqui, aqui estoura. Vamos lá. Agora eu vou habilitar um modo que a Motorola trouxe com o Edge 40 Niel, e depois não apareceu mais nos seus dispositivos. Galera, agora eu estou usando o modo onde, quando eu falo, a minha selfie aparece. Então, eu vou parar de falar. Não sei por que não sumiu. Tá vendo? Sumiu rapidinho, voltou. Não sei, tem umas vozes de fundo aqui, não sei se ele está escutando isso. Ó, qualquer barulhinho que ele capta aqui, ele volta a selfie. Tem um recurso, aparentemente não está funcionando tão bem. Agora eu já estou gravando aqui embaixo com a câmera traseira principal, tá bom? Mas é um recurso legal você poder vlogar. Mas qualquer barulhinho, ele ativa de novo a selfie. Seria legal se ativasse só com a voz mesmo, né? Só de fazer o giro, ele já habilitou a selfie aqui. Mas esse é o modo captura dupla aqui. Fechou? E aí eu vou fazer o jogo.